Eu sou José Rodolfo Carrinho Viana, conhecido como Mestre Dino, natural de canoas, tenho 52 anos. De Deus de novo, sempre gostei do esporte, sempre um atleta, então comecei a praticar capoeira em 81. Em 86, comecei a dar minhas primeiras aulas de capoeira, no clube Estância Velha, que logo em seguida passei a ensinar no Guadalupe Vias, em 87. Acredito eu ser o trabalho mais antigo do bairro Guadalupe Vias, devido a essa data de 87, início de 87. Então também, dando início a esse trabalho, que eu mantenho até hoje, já se faz em 34 anos, oriundo de canoas, se estendeu a Passo Fundo, Garibaldi, Araricá, Santa Catarina, Novo Hamburgo, Sapucaia, São Leopoldo e Israel. Hoje, nós temos na estimativa de 800 integrantes. E continuamos aí, sempre no intuito de trabalhar com a capoeira, no lado sociocultural. Resgatando e integrando o jovem adolescente em estado de vulnerabilidade social. Então, estamos nos mantendo firme e forte, trabalhando com a nossa cultura afro-brasileira, dentro de nossas comunidades. Sou aluno de Mestre Nu, uma lenda viva da Capoeira, no lado da Bahia. Sou aluno mais velho e responsável pelo grupo no Rio Grande do Sul. Então, a gente vemos aí, firme e forte, trabalhando dentro dessa questão de fomentar a nossa cultura afro-brasileira, no seu íntegro da história, em um contexto geral de disciplina e didática de ensino também. Mantendo os fundamentos e suas tradições, principalmente seu legado histórico, de mestre para aluno. E assim sucessivamente. Então, através do projeto Capoeira Viva, que vem fomentando e nos ajudando a produzir novos educadores populares em nossos bairros e comunidades, trabalhando dentro do mesmo segmento. No resgate do cidadão, na formação do cidadão, para construir um mundo melhor. Então, venho aqui a agradecer. E estamos aí, estamos aí ajudando e transformando o cidadão para um cidadão melhor.